Tim, 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 pode tá em cima de mim Tim, 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 pode tá em cima de mim Só que é brau, só que é brau, só que é brau, brau, brau Vem pra favela, vai, vai Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Ela não quer namorar Ela só quer te pegar Ela me tá ligando, me falando contigo Ela tá com sede, você vai tegar Chama que tá terno, tá legalizado Nós e nós e nós e elas tem dia virado Caralho, quase morro afogado aqui Nossa, não fumo chanelha Não fumo farinha foda, não cheiro cheiro E é isso aí galera, vídeo novo se iniciando Você que não me conhece, meu nome é Toguro Tem um canal no YouTube que vocês estão vendo esses vídeos aqui Se você tá vendo esse vídeo que alguém compartilhou pra você Nossa, eu tô ofegante velho Preciso voltar pro cardio Se você tá vendo esse vídeo aqui porque alguém compartilhou Ou porque você viu aí no feed e não me conhece o meu trabalho Se inscreva no canal, eu faço daily vlogs E recentemente eu venho fazendo esses vídeos frente a frente com a câmera E hoje eu tô aqui pra falar que são três e meia da manhã Eu separei meu horário Time is money Oh yeah Alertar a vocês que hoje é dia dos namorados E que o dia dos namorados de cu é rula Por que eu quero falar isso pra vocês? Seus namorados estão te convidando pra ir no cinema Pra ir pra São José dos Campos Pra tomar vinho Jantar romântico Velhinha Sexo gostoso Depois vamos ali Vamos aqui Com caixa de bombom Blá, blá, blá Blá, blá, blá Eles te valorizam só hoje Amanhã, terça, já é quarta-feira O que eles vão fazer? Eles vão pegar as ratas de bueiro Não, pera, pera aí Eles vão pegar as ratas de bueiro Não, pera, pera aí Eles irão pegar as ratas de bueiro Ratas Como R De Ronaldo Robinho Rivaldo Era legal essa copa E é isso Fim de vídeo Caralho do burro Não, não é só isso, né, cara Não, obviamente que não Eu quero dizer, resumindo Não existe dia dos namorados Dia das crianças Dia dos pais Dia das mães Seu aniversário Aniversário, cara Aniversário pra mim É só antes dos 18 Passou dos 18 É só conta pra pagar É só burocracia Você tem que trabalhar Tem que acordar cedo Pegar blusão Pegar metrô Pagar conta Comprar seus presentes Aí você compra até seu presente Acabou os presentes Novos presentes Então, filha da puta Pra que você namora Se você quer pegar as ratas de bueiro Se você quer pegar as ratas de bueiro Não precisa namorar, velho Por quê? Pra você namorar hoje Você tem que ser 100% fiel, mano E é difícil Te achar um homem No planeta Terra Até no universo Até os 18 100% fiel, cara É difícil Não existe namoro Pra mim Na minha opinião 99% fiel E aquele 1% Você já é infiel Aconteceu comigo uma situação Você vai falar? Rô Mano, você é louco? Are you crazy? Eu vou falar com vocês O que aconteceu comigo Anos atrás Eu namorava Caralho, você namorava? Ah, mano Nós é louco, né, pai? Eu era 100% fiel Tô guro lá Quietinho Estudava Fazia faculdade pública Trabalhava, estudava Ia pro trabalho Voltava Ia pra casa da namorada Honrava a namorada Conhecia o pai dela Até que um dia Não existia Netflix Mas ela tava aqui em casa Assistindo um filminho Nã, 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 nã A gente comendo pipoca Pá, todo mundo feliz Depois da transa Ela tava pensando Caralho, que transa gostosa Estou guro, manda bem pra caralho Que delícia Só que eu tive a ideia De pedir o celular dela Pra dar uma olhada, né Eu vindo aí pro lado Eu falei Oi, amor Ela Oi Eu falei Tá tudo bem? Ela falou Tudo, meu tesão Meu bebê, meu lindo Meu cheirosinho Ai, que coisinha mais linda Eu te amo Eu falei É, amor? Você me ama? Quanto você me ama? Ai, amor Eu amo do tamanho do mundo Eu faço tudo o que você quiser A hora que ela falou isso Eu me senti na liberdade De pegar o celular dela, né É, amor? Deixa eu ver seu celular É tipo, na maior inocência, né Nem tava pensando Se tinha algum contato ou não Se tinha alguma mensagem ou não Ela virou pra mim e falou Você é louco? Que falta de respeito é essa? Pedir meu celular? Seu sem caráter Mal caráter Seu bosta Seu lixo Você não tem caráter Você não tem respeito Seu desinibido Seu bosta Seu picareta Seu puto Seu prostituto Pá, me chamou de tudo Que é nome, né Na minha mente É, mesmo, é Me beija Chupa Faz quem guru perneta A gente faz amor No quarto da sua mãe A gente faz amor No sofá do seu pai A gente faz amor Com seu irmão Veno Isso não é falta de respeito, né Agora, pedir celular É falta de respeito? Na minha mente Obviamente que eu não falei isso pra ela, né Aí na minha mente Eu falei, mano O celular dela deve estar macabro, velho Mano, celular de mulher solteira É macabro, velho Mano Deve ter uns 700 Porque, mano Homem é safado Homem é pilantra Porque eu sou homem Nós somos safado Opa, até babei aqui, ó Nós somos safado Pilantra da pior raça Os caras treinam pra pegar mulher Os caras jogam bola pra pegar mulher Os caras trabalham Estudam Compram roupas de marca Compram hornet Compram carro conversível Pra quê? Pra quê? Pra se sentir bem? Pra quê? Pra mostrar pra sociedade Que ele é bem de vida? Não Porra nenhuma Pra pegar ratas 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 de boeiro Homem faz tudo pra pegar mulher, velho De tudo Até matar os caras Tô matando, velho Homem é safado Homem é pilantra Tome cuidado, hein, mulherada Mulher é mais tranquila Mulher é mais tranquila Mulher é mais tranquila Lembrando que a opinião é minha Eu acredito Que mulheres Se colocar na ponta Do papel Fizer uma pesquisa Obviamente que Deus Tem que fazer essa pesquisa Porque todo mundo vai mentir Na pesquisa Seu namorado do lado Ele vai fazer uma pesquisa Só pra sua namorada Namorada do lado Você já traiu? Você acha que ela vai falar Que já traiu? Óbvio que não Mas Deus tá vendo Vamos pedir a pesquisa pra ele Eu acredito Que os homens Traem mais Mais Olha Mais que as mulheres Mulher é mais tranquila Mulher é mais de boa Sabe o que fode a mulherada? As amigas solteiras Esse é o problema Do seu relacionamento Cuidado As amigas solteiras São um problema Bem como Bem como Você não precisa namorar Porque você é obrigado Você não namora Porque você é obrigado Você namora Porque você quer A partir do momento Que você vai lá Fala com o pai Com a mãe Com o vô Com o vô Com o cachorro Com o gato Você tem que ser 100% fiel Mas eu acredito Que você tem 15 16, 17, 18 anos Mas não é hora De namorar Você tem que curtir Sua vida A maioria dos relacionamentos A briga é porque O cara não pode jogar bola Sozinho O cara não pode ir ao cinema Com um amigo O cara não pode ir ao barzinho Com um amigo O cara não pode estudar sozinho O cara não pode fazer nada Bem como a mulher O cara é um grude O cara não deixa a menina Usar saia Não deixa a menina Usar vestido Não deixa sair com as amigas Não deixa viajar sozinho Mano que porra é essa Aí o cara namora uma vez Termina Namora duas Termina O cara tá com 37 anos E quer curtir a vida A hora de curtir a vida Dos 15 aos 30 40 Sei lá Então você tem que saber Muito bem A obrigatoriedade Quando você fala Que quer namorar É uma obrigação Nível casamento É foda Então você tem que ser O cara que namora E é 100% fiel Ele merece um prêmio Ele merece a taça Da Copa do Mundo Ele merece um milhão de reais Ele merece saúde eterna Porque ele é muito homem O cara é homem O cara é macho Porque é difícil ser fiel Hoje em dia É difícil É difícil É difícil Porque eu sei que é difícil Mulher é mais tranquilo Mulher é mais fiel Mulher ama Mulher é carinhosa Mulher é cheirosa Mulher é tudo de bom Mulher é mais tranquila Mas 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 Tem elas que traem também É Igual a minha Quer fazer um teste? Quer fazer um teste? No dia dos namorados? Celular Aí começou maldoso Tô, guru Tem a pá de maluco Que namora A pá de mina que namora Que tá vendo esse vídeo Você vai fazer O relacionamento deles Acabar agora Eu vou Eu sou mal Pede pra ela Com jeitinho Assim no ouvido dela Amor Eu quero te pedir um pedido No dia dos namorados Hoje Vai assim Finge que isso aqui É o ouvido dela Uma colher Pera aí Tô lambendo Tem uma serinha aqui Você vai assim Ao ouvido dela Eu quero te fazer um pedido Meu amor No seu dia dos namorados Ela vai tipo O que? O que você quer ver? Ou então ele Faz uma cara de sexo Assim pra ele Ai amor Você tá muito gostoso hoje Quero chupar seu pau Aqui no meio da sala Ai ai Ele já vai Caralho amor Meu pai tá aqui Ai amor Tô com decisão Posso falar uma coisa Do seu ouvido? Aí ele é tipo Tudo bobo Pode Hoje vai ter né Você vai assim ó Posso ver se o seu nar amor Se ele nem cogitar E dar dessa maneira Dessa maneira ó Sacar do bolso Claro meu amorzinho Pode ver Ele se bloqueia amor Dá o dedinho E desbloquear Moleque é responsa A menina é responsa Pode casar Mas agora Se ele der desculpa Igual a minha mina Igual a minha ex-mina fez Que é falta de respeito Cada um tem que ser o seu Não vai ver porra nenhuma Aí tem coisa hein Aí tem problema Aí tem piriguete Aí tem ricardão hein Então Tuguru Você vai causar desordem No mundo No dia dos namorados? Não O resumo desse vídeo Que eu quero mostrar pra vocês É que Alguns pontos importantes É difícil Achar alguém 100% Fiel Principalmente os homens Se o homem 100% fiel Ele merece ser rico Ganhar tudo na vida Ter saúde Ser saudável Ganhar na loteria E que Você não tem obrigação De namorar Você namora porque você quer E a partir do momento Que você quer Necessariamente você tem que ser fiel Porque não adianta Você namorar e não ser fiel Que isso pra mim Não é namoro Isso pra mim É mais uma putaria Você é um safado Pilantra Que deixa a mina em casa E vai pro lado story Eu já fiz isso Eu sou maldoso Caraca Que porra que você tá fazendo Toguro com seu canal Eu tô gostando Desses vídeos Eu tô gostando Eu tô pegando entrosamento Eu tô pegando entrosamento É o quarto vídeo Que eu tô vindo nesse estilo aqui Nesse naipo Eu sou bom Eu sou bom Eu sou bom pra falar de relacionamentos Eu sou bom pra falar de fofoca Eu sou bom pra falar dos outros Eu sou bom pra comparações Eu sou bom em matemática Em química Em física Resumindo Gostaram do vídeo Finderiza no like Tem Toguro Tem like Tem relacionamentos acabando Depois desse vídeo Finderiza no like Compartilha com seu amigo Compartilha com aquele amigo Que tá na dúvida Se a mulher dele tá traindo ele Compartilha na sua rede social No Facebook Me segue lá também Toguro Toguro é meu nome Sou vlogger Sou e Não, sou só vlogger Tamo junto Finderiza é nóis